Vamos de informação ao vivo que um carro pegou fogo em Coqueiros por conta de um cabo de alta tensão que caiu em cima dele. Nós flagramos tudo com o celular e transmitimos pelo BG Floripa no Instagram. A Karina Coop tem as informações completas. Oi, Karina. Oi, Polito. Esse incêndio começou, então, no transformador de um poste de energia elétrica e acabou atingindo este carro que estava estacionado na rua Desembargador Pedro Silva, que é a principal rua do bairro Coqueiros. Segundo o corpo de bombeiros que atendeu essa ocorrência, havia um furo no transformador que fez com que vazasse o óleo do equipamento, fosse para os fios e aí se iniciassem as chamas. Os bombeiros levaram cerca de cinco minutos para controlar o fogo. E por conta deste incêndio, quase seis mil unidades consumidoras ficaram sem luz na região de Coqueiros. Uma hora depois de ocorrido este incêndio, por volta das dez horas da noite, é que a situação começou a se normalizar e a energia voltou a ser reestabelecida nas residências. A Celeste informou que vai fazer uma perícia para averiguar as reais causas do incêndio, que, por sorte, Polito não fez nenhuma vítima.